Olá pessoal, tudo bom com vocês? E hoje eu vou ensinar para vocês cueca virada, uma receitinha antiga do tempo da vovó, que é maravilhosa e é com poucos ingredientes que a gente faz essa receita e rende bastante. E essa minha massa não vai ó. E já que está pronta, eu vou experimentar essa delícia aqui com vocês. É maravilhosa essa receita. Pode fazer aí que vai ser sucesso. Então vamos acompanhar a receitinha de hoje, feita com muito carinho para vocês. Uma delícia! E para a nossa receita, que eu tenho 100 ml de leite, vamos acrescentar uma colher de sobremesa não muito cheia de margarina, ou pode ser manteiga, meia xícara de açúcar. Vamos acrescentar também uma colherzinha de café rasa de sal, uma colher de sobremesa de vinagre branco, uma colher de sobremesa rasa de fermento químico. Vamos misturar bem, para nós colocarmos nosso último ingrediente. Tudo bem misturado, agora vamos acrescentar duas xícaras e um quarto de farinha de trigo. Vamos incorporar todos esses ingredientes até formar uma massa e soltar da tigela. Massa pronta, agora vou colocar em um saquinho e vamos deixar descansando essa massa por 10 minutos, assim fica mais fácil para a gente abrir. E passado aqui o tempo de descanso, vamos abrir essa massa. Vou polvilhar com uma pequena quantidade de farinha de trigo, para a gente poder abrir a massa com facilidade. E com a ajuda aqui de um rolo, vamos abrir a massa numa espessura de 1 cm. Massa aberta, agora eu vou acertar aqui as laterais, deixando ela a mais reta possível. E essa massinha aqui que está sobrando do corte, nós vamos juntar e abrir novamente. Vou fazer assim com toda a massa, tá pessoal? Agora eu vou cortar esse quadrado em várias tiras. E essas tiras tem mais ou menos 30 cm e agora eu divido em quatro partes iguais. E todos cortados, a gente dá um cortinho só no meio, assim pessoal, para a gente poder virar só uma ponta. Assim ó, de levinho né, porque a massa está fininha, para não ter perigo dela quebrar. Vou fazer aqui mais alguns para vocês verem. E para formar a cueca virada, a gente só vira uma parte e fica assim. E é bem facinho de fazer, não tem segredo. Só não deixa a massa mais fininha que isso, porque na hora de fritar pode ficar muito crocante, né? Então, se você deixa um pouquinho mais grossinha, ela vai ficar macia. Vou terminar aqui de modelar esses. E assim que estiverem prontos, vou abrir a outra massa e volto com vocês com todos prontos. Para a gente poder fritar. Todos modelados, é que rendeu mais de 50 unidades. Já deixei aqui o óleo esquentando. E para fazer o teste, se o óleo está no ponto, eu coloquei aqui um pedacinho de massa. Assim que ela subir, já está pronto para a gente começar a fritar. E quando a massinha sobe, o óleo está na temperatura correta. Abaixo para fogo médio. Já tirei aquela massinha que era o teste. Agora vamos colocar aqui para fritar. E como a minha panela aqui é grande, eu vou colocar aqui mais ou menos uns 10. E toda a nossa receita vai ser frita na temperatura média. Para ele fritar por dentro e por fora. E ele doura super rapidinho. Com a ajuda aqui de uma escumadeira, nós vamos virando. Para ele fritar dos dois lados. Já deixei aqui reservado um recipiente com guardanapo. Agora vamos colocar aqui para ele escorrer bem o óleo. Mas como vai vinagre nessa receita, deixa aqui a cueca virada bem sequinha. E olha só pessoal, que cor linda que ficou. Agora vamos fritar o restante do mesmo jeitinho. Vou fritar todos. E assim que estiverem todos prontos, eu volto com vocês. Terminei aqui de fritar todos. Eles ficam bem sequinhos. Essa é a função do vinagre na receita. Aqui pessoal, eu tenho uma xícara de açúcar. Com uma colher de sobremesa de canela em pó. Vamos passar aqui todas as nossas cuecas viradas. Nessa misturinha. E vamos colocar aqui num recipiente. Hum, o cheirinho aqui está uma delícia. Açúcar e canela, né pessoal, é tudo de bom. E vocês viram a quantidade de farinha que eu usei aqui? Bem pouca pessoal. Duas xícaras e um quarto. E olha só o quanto que rendeu. Essa receitinha aqui rende bastante. Todos passadinhos no açúcar e canela. Mas fica a gosto. Quem quiser pode passar só no açúcar. E olha que lindos que eles ficaram. Vou pegar um aqui. E vou partir para vocês verem como ele ficou por dentro. Ele fica bem sequinho. Por fora. E macio por dentro. Olha só. Hum. Que delícia, hein pessoal. Essa receitinha aqui tem sabor da infância. É maravilhosa. E se vocês gostaram da nossa receitinha de hoje. Não se esqueça de se inscrever. Dê um joinha e deixe nos comentários. Um beijo. Fique com Deus. E até a próxima receita. Tchau, tchau pessoal. Tchau. 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 Tchau.